Hoje é dia de se mover, rapaz. Olha o Adelan. Nunca foi tão bonito na vida o Adelan deixou ele. Tá top, irmão. Eu queria. Já é. Já vai pra minha casa. Não é culpa minha, não. Me pediram pra me tirar. Me pediram. Você tá me filmando agora, né? Lógico. Tô cansado. Você não treina não, Sorriso? Tô cansado. Você tá a milhão tomando energia. Você pra falar bem, né? Eu ta boa tarde. Por favor. Pra ver. Tao. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL